Olá, pais e responsáveis por estudantes matriculados em uma escola da rede municipal reclamaram a reportagem do diário sobre a qualidade da água oferecida em uma unidade de ensino. O diário de Teresópolis veio até a região central do município, mais precisamente na rua Doutora Leis, onde está localizada a escola Maçom Lino Oronha Lema. Uma escola da rede municipal de ensino. Nós viemos até aqui porque recebemos de alguns espectadores, seguidores aqui da Diário TV, que denunciaram a má qualidade da água que é servida para alunos e funcionários dessa escola municipal. De acordo com alguns relatos, a água que é servida no bebedouro está com uma cor barrenta, de acordo com os responsáveis, o filtro do bebedouro não está dando vazão, não está sendo suficiente para filtrar a água que está sendo oferecida para funcionários e alunos dessa escola municipal. As crianças bebem essa água, os funcionários bebem essa água e é a mesma água também que é feita a merenda, a alimentação das crianças que estudam aqui nessa escola. Nós procuramos um contato com a prefeitura municipal para trazer uma resposta acerca dessa situação de acordo com nota da Secretaria Municipal de Educação. Na última quinta-feira, dia 7, a água que vem da rua para o bebedouro e que não passa pela caixa d'água estava com coloração férrea. Imediatamente, segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação entrou em contato com a concessionária Águas da Imperatriz, que realizou vistoria na unidade de ensino. De acordo com a análise feita em loco pelo técnico da concessionária, a água estava potável, porém, conforme medidas protocolares, foi recolhido material para análise em laboratório. Essa análise fica pronta dentro de 15 dias e será encaminhado o relatório para a Secretaria Municipal de Educação com o resultado. A Secretaria Municipal de Educação pontua ainda que não foi informada sobre funcionário ou aluno ter passado mal devido ao uso dessa água imprópria. Nós temos, inclusive, imagens que mostram a condição em que estava a água servida para alunos, funcionários. A mesma água, como eu já disse antes, utilizada também para produzir a merenda que é servida aos alunos da escola. Entre as denúncias que nós recebemos dos espectadores que entraram em contato com a Diário TV, está a denúncia de que pessoas passaram mal ao consumir essa água imprópria para o consumo. E a gente pode relacionar alguns problemas decorrentes do consumo de água imprópria, como, por exemplo, diarreia, infecções intestinais, febre, até hepatite. A pessoa pode contrair ao consumir uma água imprópria. E como saber se a água não está própria para o consumo? Não é muito difícil, né? A coloração da água, como está a água aqui servida na Maçom Lino, Oronha Lema, A coloração é um indício de que a água não está boa. Se tiver alguma cor na água, essa água não deve ser consumida. Outro indício é o odor. A água não deve ter odor nenhum, nem gosto. A água também não deve ter gosto. Para ela ser consumida com segurança, a água deve ser límpida, clara, transparente, sem gosto e sem odor. Depois dos ratos, agora a água barrenta. Temos recebido informações sobre a falta de pagamento, o atraso no pagamento a vários fornecedores da prefeitura. Entre eles, a empresa que fornece manilhas para os reparos em vias da cidade. Por isso, segundo apurado pelo diário, há diversas ruas onde foi aberta a via para fazer a troca da manilha e não ocorreu porque não tem manilha. Porque a prefeitura não paga. Nós cobramos o posicionamento, até agora não chegou nenhuma resposta da prefeitura. Mas temos aqui um desses exemplos. Olha só, rua Manuel Carreiro de Melo, na Granja Primor, segundo moradores, há vários dias dessa maneira. Manilha rompeu, tinha rato saindo para todo lado, invadindo. Abriram lá, constatou, a manilha realmente está quebrada, tem que trocar. Só que não tem manilha porque a prefeitura não paga. Aí tivemos essa pancada de chuva hoje. Olha só como ficou essa via pública lá no populoso bairro de São Pedro. Falando nesses perigos aí em relação à falta de preocupação com a coisa pública, olha só, mostrei que semana passada um bueiro ali na Feliciano Sodré, próxima entrada da Cascata Guarani ou também acesso da Beira Linha, estava bem fechado, sujo e parcialmente quebrado. E só piorou a situação. Olha só como está a rede de escoamento, olha só. Bueiro, né? Já teve. Hoje, só uma lembrança dele. Totalmente obstruído e a tampa terminou de quebrar. Ou seja, além de não cumprir sua função, o escoamento da água, alguém vai atravessar ali, vai tentar pegar um ônibus, pode cair, torcer o pé e até se machucar na rua, em consequência dessa incompetência municipal. Vamos agora para Vargem Grande, no interior do município. Veja essa imagem e decifre. É rua ou rio, né? Se não tivesse o carro ali, paradinho, a gente poderia até chamar de rio. Mas é uma rua, Rua Getúlio de Barros Veiga, em Vargem Grande, segundo moradores, desde aquela tempestade lá do começo do ano, onde tivemos muito prejuízo lá em Vargem Grande, a situação só piorou nessa passagemzinha, que é uma ruazinha paralela à RJ-130, ali em Vargem Grande, a Grilhão é de dentro, né? Faz aquela conexão ali. E toda vez que chove é isso, vira um rio, não tem escoamento, ou a pessoa mete o pé na lama, ou dá a volta pela estrada, uma volta enorme. Aí, falando em lama e estrada, olha só como as coisas se conectam, os problemas não são resolvidos. RJ-130 Albuquerque. Ano passado, né, foi dito aí que haveria uma solução, né? Trocaram as manilhas dessas ruas laterais da Terezópolis Friburgo, para evitar que todo esse lamaçal aí continuasse sendo arrastado, né, dessa lateral ali da principal, em Albuquerque, para a pista, para RJ-130, mas... Vamos fechar a atual gestão com o mesmo problema, ou seja, mais uma situação para ser resolvida para aquele que vai entrar lá no primeiro dia do ano que vem. Estamos aí entrando no período chuvoso e é necessário que a Defesa Civil tenha aí muita atenção para prestar um trabalho adequado à população. Por conta disso, o governo do Estado distribuiu um protocolo de atendimento nesse período de chuvas fortes. A Secretaria de Estado e de Defesa Civil oficializou a entrega dos protocolos do sistema remoto de alerta e alarme sonoro para os municípios fluminenses, que têm áreas com risco elevado de desastres em consequência de chuvas intensas, entre eles, Teresópolis. Além de receber o manual de operação das sirenes, os gestores das Secretarias de Defesa Civil também conheceram em detalhes o trabalho de previsão, monitoramento, alerta e alarme que é realizado pela equipe de geólogos e hidrólogos do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um semadem que acompanha os dados das chuvas, toda a preocupação, se há risco de deslizamento de terra, de transbordamento de rio e passa esses dados para os municípios através da Defesa Civil. Agora preste atenção nessa reportagem da Lara Benevenuti, falando sobre um curso gratuito, gratuito, paga nada, que será oferecido em Teresópolis em breve. A Estácio Teresópolis em parceria com o Lar Jolie oferece gratuitamente um curso para cuidadores de idosos que inicia na próxima semana. Estivemos na Estácio e conversamos com os idealizadores desse projeto. A parceria começou por uma iniciativa dos alunos, uma matéria extensionista do curso de gestão, onde eles precisam elaborar um projeto. E esse projeto tem que conversar com o que a gente aplica dentro da faculdade, que é um tripé que a gente tem, que é a parte dos estudos dos alunos, a parte da pesquisa e a parte da comunidade em si. O que a gente leva para a cidade, o que a gente leva para a população que a gente está produzindo aqui dentro. O importante a gente lembrar é que existem vários locais que oferecem cursos de cuidadores de idosos, mas aqueles para serem reconhecidos, até para ter o MEI, para esse profissional poder se cadastrar, o curso tem que ter 160 horas. Além disso, eles fizeram um super diferencial que oferecer o estágio, essa vivência prática já colocando esse profissional no ambiente de trabalho dele. Então, vai dar uma segurança para ele e para a gente também ver a qualificação dele. Tudo isso, mais uma vez, sem custo nenhum para o aluno. Aqui dentro da universidade, eles vão estar utilizando os nossos ambientes de aprendizagem, que são totalmente interativos. Aqui todos os bonecos vão ter algum tipo de manuseio. A gente tem os insumos, os equipamentos, cadeira de banho, cadeira de rodas, as camas que são articuladas para atender esse público. E junto com isso também os laboratórios multidisciplinares e de anatomia. Lembrando que a mesma metodologia que a gente aplica para a universidade vai ser aplicada para os cuidadores, que é a metodologia ativa, onde eles são protagonistas da ação. Essa foi uma parceria que está dando super certo, da Estácio com o Larjoli, onde a gente está buscando as pessoas que são invisíveis socialmente. porque tem pessoas que às vezes têm vontade de fazer um curso, mas às vezes não têm condições de fazer. E essa parceria a gente está conseguindo atingir um público muito grande. A gente não esperava que tivesse tanta repercussão como está tendo. A gente está muito feliz com o resultado do projeto e acreditamos que vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso e esse é o primeiro e pode vir outros e outros. O nosso projeto, a gente buscou ele porque ele precisava ter uma parte social. E aí, nós três do grupo nos juntamos e chegamos à conclusão de procurar a Secretaria da Mulher. A Secretaria da Mulher atende um número muito grande de pessoas vulneráveis. Pessoas que não tiveram a oportunidade de ter uma profissão, pessoas que ainda não têm uma renda mensal digna para se ter uma vida digna. E ao chegar na Secretaria da Mulher, nós tivemos uma... nós tivemos uma... fomos muito bem recepcionados. Eles atenderam a gente, eles abraçaram a causa junto com a gente e hoje grande parte desse curso também faz parte dessas pessoas vulneráveis que vêm da Secretaria da Mulher. Então, é uma oportunidade que a gente está dando para essa pessoa para ela poder ter uma profissão futuramente. A gente não esperava ter a repercussão que teve. Está sendo muito gratificante viver tudo isso. O curso vai ser um sucesso, já está sendo um sucesso. E a gente está muito feliz com o que a gente alcançou de números de inscritos, de pessoas à procura. As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 22 de novembro. Os interessados em se inscrever para o curso podem acessar os números de WhatsApp que aparecem na tela para completar as inscrições e tirar dúvidas. Nos últimos dias temos acompanhado a agenda do prefeito eleito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, em Brasília. Ele tem batido de porta em porta buscando parcerias e recursos para o governo que tem início em janeiro de 2025. A última visita foi ao gabinete do Marcelo Crivella, onde foi tratada a construção do hospital municipal. Oi, pessoal, que prazer, que honra estar com vocês aqui. Eu quero dizer que nós estamos recebendo a ilustre visita do prefeito eleito de Teresópolis e ele está aqui rodeado pela Câmara de Vereadores e o que une esses políticos da cidade tão linda de Teresópolis? Uma das coisas é a implantação de um hospital municipal, que é sonho da população de Teresópolis. Aqui tem muitas especialidades, inclusive maternidade, inclusive psiquiatria. Esse hospital poderá estar pronto em dois, três anos no máximo e equipado. E eu quero assumir com ele o compromisso que durante as obras vou colocar 10 milhões de reais das minhas emendas pessoais. Muito obrigado. E estarei ao lado do coordenador da nossa bancada, o deputado Áureo, para fazermos também, que vai ser muito maior, uma emenda de bancada. E aí pode ter certeza que será uma emenda de 20, 30 milhões. Eu tenho certeza que Teresópolis vai receber da bancada do Rio de Janeiro o apoio que precisa. Deputado Trivela, em nome da nossa cidade, dos nossos amigos vereadores, o nosso povo, nós que somos nascidos lá, te agradecemos por esse empenho. Porque você sempre ajudou Teresópolis. Quando um dia eu te disse que não tinha uma escola adequada no interior, o seu senador fez em seis meses uma escola, cumpriu a palavra. e agora a gente está aqui para dizer que o nosso povo está doente, que o senhor vai ajudar com o nosso hospital. A cidade lhe agradece muito. Muito obrigado. Êêêê! Enquanto isso, olha só, a Prefeitura de Teresópolis, preste atenção, vai ficar fechada por uma semana. Isso mesmo, você que precisa de algum serviço público aí, principalmente oferecido nas repartições aí do Palácio Tereza e Cristina, é bom correr nesta quinta-feira, que ela fecha as portas, às dezoito horas de quinta, e só reabre na quinta-feira da outra semana. É isso mesmo. Sexta-feira é feriado, Proclamação da República. Aí na quarta-feira, parece que é na quarta-feira que vem, dia 20, é feriado de novo, Consciência Negra, e o excelentíssimo prefeito Vinícius Clausen decretou ponto facultativo na segunda e terça, para ficar fechado, a sexta agora é feriado, aí segunda e terça, que poderia muito bem funcionar, não vai ficar fechada a prefeitura em segunda e terça-feira. Ou seja, ele sai do gabinetezinho amanhã, às oito horas, isso se ficar até esse horário, a gente não sabe como é que é a agenda dele, e só retorna na quinta-feira da semana que vem. No Estado, foi decretado o ponto facultativo, no Rio de Janeiro, aliás, foi decretado o ponto facultativo na segunda e terça-feira, porque haverá o G20, a reunião do G20 na segunda-feira, segunda, terça-feira, quarta-feira. Então, para facilitar a organização, a gestão, o trânsito, tudo mais, o conselho feriado. Em Teresópolis, não tem justificativa nenhuma. Ainda sobre esse assunto lá do Estado do Rio, de maneira mais ampla, foi divulgado uma notícia falsa, um vídeo do governador Claudio Castro. Está aí o alerta, olha só. e envolveu, inclusive, uma questão de chuva, que não tem nada a ver da história. Circularam esse vídeo aí do governador, dizendo que amanhã seria feriado, decretaria um ponto facultativo, aliás, porque há um risco de grande chuva, de preocupação, para as pessoas terem cuidado, para não precisar sair de casa, vai ser feriado amanhã também. Esse vídeo é antigo, é lá daquele período de tempestade de março, não tem nada a ver com o período chuvoso, e nem emendar esse feriadão que a gente já vai ver ocorrer por aqui. Bom, começou a ser montada a decoração natalina de Teresópolis, a gente não sabe como vai ficar, mas já tem alguns banners por aí, ao longo do canteiro central, aliás, projeto horroroso, essa ideia de espalhar propaganda num canteiro que era para ter árvore e outras belezas que tinham a ver com Teresópolis, mas está aí, agora, pelo menos não é campanha política, igual fizeram aí há um tempo. E lá no comecinho da avenida vai ser montada aquela árvore de Natal, principal do município, é uma expectativa. Por enquanto, só as fitinhas, só os fitibes ali indicando que venha árvore de Natal. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber mais sobre a decoração natalina. Segundo a assessoria de comunicação, será colocada iluminação especial em locais como a Prefeitura, o pórtico da Feirinha do Alto e a entrada da cidade, além da Praça Baltasar da Silveira e algumas ruas. Esses pontos serão iluminados, vão sendo acendidos aí, acesos aliás, acesos, conforme forem concluídos e deixando a cidade pronta para as festividades natalinas. Segundo também a assessoria, a programação cultural do Natal ainda não foi divulgada, mas tem início no dia 30 de novembro e segue até dezembro. A gente quer acreditar que seja um Natal bonito, mas final de festa dificilmente vai se investir em alguma coisa mais interessante para a despedida da atual gestão. Agora, para quem pode aproveitar o feriadão de verdade, a criançada e os adolescentes, preste atenção nessa dica, o espetáculo que teremos aqui na cidade, aí, uma releitura de um clássico internacional. Esse espetáculo é uma adaptação dos contos antigos da família Adams, misturados também com essa festa da Vandinha, que é sucesso de público, as crianças amam. Então, nós fizemos um espetáculo que é leve e divertido, é para toda a família, os personagens estão muito bem caracterizados e, claro, a Alcus Pocos sempre trabalha com humor, então, a gente sempre tem essa preocupação de deixar o espetáculo divertido para toda a família. Esse ano, nós estamos com vários espetáculos através do circuito HP e a família Adams é o penúltimo espetáculo do nosso circuito esse ano que foi um sucesso, com a supervisão do Adriano Ramírez, produção executiva da Carol Duarte e direção minha. O pessoal pode adquirir o ingresso através do Simpla, é só digitar o nome do espetáculo, a família Adams e já vai aparecer. Lá você tem todas as informações e também através das redes sociais da Alcus Pocos Produções. Olá, pessoal! Estou aqui para chamar vocês para o Baile da Vandinha que está um sucesso. Vai ser no dia 15 e dia 16 na Casa de Portugal. Será um prazer enenarrar. Com toda certeza. Vem assistir o nosso espetáculo! Vamos ao diário policial, né? Infelizmente, tem notícia todo dia nessa área. Uma idosa foi vítima de furto no bairro da Beiralinha. Mas essa ação começou com um gesto de carinho. pelo menos ela pensou que seria isso. Ela havia acabado de fazer compras em um mercado do bairro e acessaria uma escada entre a rua Beiralinha e a rua Paraná. Nisso veio um homem 1,60m, branco, bigodinho, todo educado e disse que poderia carregar as sacolas dessa senhora. E subiu a escadaria levando as bolsas aí do mercado dessa idosa. Quando chegou lá no final, na rua Paraná, ele devolviu as bolsas, ela foi para casa e ele foi para o outro lado. Só que quando ela chegou em casa, descobriu que nem tudo que ela havia deixado nas sacolas estava lá. O homem levou a carteira e o celular dessa senhora. Como a gente quer sempre confiar nas pessoas, ela achou que estava sendo ajudada e acabou perdendo carteira, celular, cartão de banco e dinheiro. Isso lá no bairro da Beiralinha. Hoje a polícia civil prendeu um homem acusado de ser o suposto novo chefe do tráfico em localidades do interior. Segundo a polícia, ele substituiu, ou tentou, não durou nem um mês, pouco mais de um mês, o tal do Bruno Morrão, lá de Vargem Grande. Foi preso em uma grande operação no mês passado. E essa pessoa aí, lá de bom sucesso, no interior do município, no terceiro distrito, teria se posicionado como novo chefe de uma organização criminosa, um braço de uma facção do Rio de Janeiro aqui em Teresópolis, mas rapidamente perdeu aí a chefia, entre aspas, chefia nenhuma, e foi levado para a centésima décima DP nessa operação da polícia civil, que teve apoio da PM e também do Ministério Público através do GAECO. No flagrante, além de cumprir o mandato contra ele, o mandato de prisão contra ele, os agentes apreenderam drogas, balanças de precisão e outros apetrechos relacionados ao tráfico de drogas lá em bom sucesso. Fechando o nosso boletim informativo, com o pedido de ajuda de uma família, olha só, quem saiu de casa, quem sumiu aí, a pretinha, se você viu essa cadelinha por aí, a pretinha fugiu aqui do Vale do Paraíso, das proximidades da Rua General José Ribeiro, ela fugiu de casa no domingo à tarde, pretinha, e não foi mais vista, mais vista, logicamente, a família muito preocupada, e se você viu esse animal por aí, ela saiu do Vale do Paraíso, mas pode ter vindo para o centro, pode ter ido para a prata, para a Barra do Ibuí, paineiras, todas as localidades se conectam ao Vale do Paraíso, emitagem, se você viu ela por aí, entre em contato com esse telefone que está na tela, que é da tutora, da pretinha, que pede ajuda à população para recuperar esse membro tão importante da família. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário, Diário TV, qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente aqui na Barrinha de Notícias e também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente, o site é onetdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!